Olá, olá, olá! Que alegria estar junto de você, porque está no ar o programa Estilo Pra Você. Coisa gostosa nós podermos estar todos os dias e toda semana com um programa inédito, levando muita curiosidade, muita informação, muitos convidados, valorizando pessoas, dando dicas pra você. E o nosso programa está recheado de coisas maravilhosas, de convidados especiais e muito mais. Você quer saber exatamente o que consta neste conteúdo todo do programa? Claro, fique ligado com a gente, faça uma pipoquinha, tome um vinho, porque esta semana provavelmente será mais friolenta. Mas enfim, chegue junto e conosco e vamos curtir o programa Estilo Pra Você. Estilo Pra Você A gente vem apresentando pra vocês, no decorrer das semanas, essa tendência muito forte agora, já que a gente está de máscara, salientar os olhos, sobrancelha, não é verdade? Pois esses lindos trabalhos que vocês acompanharam conosco, de cílios e implantações, a responsável é a Ana, profissional aqui do salão, da estética e do cabelo também. Ana, fala das outras vezes a gente já conversou um pouquinho. Por exemplo, enquanto a gente está conversando, está aparecendo a colocação que você está fazendo na Thai Belly, né? Conta pra nós que tipo de técnica é essa? E depois desta técnica, eu percebi que tem alguns lugares dos cílios dela que não deu pra preencher direito. Porque às vezes a gente imagina que qualquer cílios, qualquer pessoa pode. Tem algumas pessoas que não dá devido a alguns determinados tipos de cílios. Então explica as diferenças dessas técnicas e as dificuldades das pessoas com alguns cílios. A técnica que eu usei na Thai Belly, eu analisei o rosto dela, né? Aí analisei se tinha condições de receber a extensão. Ela tem falhas, né? Que não pode ser colocado. Que nem a fase do cabelo. Nós temos três fases nos cílios também. É anágena, catágena e telógena, né? A anágena não deve ser colocada nunca, porque ele tem o perigo de cair os cílios. E como é que a pessoa sabe se ela tem anágena ou não? Bom, eu sempre explico na hora que eu estou colocando que a gente chama de os baby lashes. Que são os bens pequenininhos, que elas também conseguem observar que ali eu não tenho como colocar. Isso é genético, é dela já, né? É dela já. Isso vem de quedas de muito rímel, ou colocação, mal colocação dos cílios anteriores, postiços. Aí eu fiz a análise, eu usei a técnica nela, foi a clássica. Que eu sempre, a primeira técnica que eu faço quando é a primeira vez que eu sou colocada é a clássica. Não faço volume russo na primeira. Porque eles são mais alongados, mais pesados. São mais pesados. Até a próxima vez que marcam a cola e com os cílios. E com os cílios, isso. Agora, na próxima vez, a gente vai usar a técnica do volume russo. Esse primeiro passo, esse primeiro... Essa primeira técnica, ela tem uma durabilidade de quanto tempo? Duas semanas. Duas a três semanas dura. Aí, menos do que a outra. É, porque ela, o volume russo, ele vai mais quantidade, então não vai ser observado queda ou não do... Ah, perfeito. Dos tufinhos, né? Dos fiozinhos que vai sair. Essa primeira técnica, como é que é o nome? Eu usei nela clássica, volume clássico. Então, essa clássica, na realidade, ela vai menos tufinhos? Elas são colocadas... Com o volume russo, são colocados de cinco a seis fios. Em um fio só. Em um fio só? Em um fio só. Nossa! E o clássico, ele é um fio... Em cima de cada fio. No desfio natural. Mesmo ela tendo pouco. Mesmo ela tendo pouco. Daí tu só alonga aquele dela. Eu só alongo o dela. E do mais alongamento, o volume eu não consigo dar no clássico, né? É um volume... O clássico é o mesmo volume, o rímel, o efeito rímel. Que é como se tu tivesse de rímel, né? É feito um alongamento. É feito um alongamento. Os rímels que alongam os cílios com duas ou três aplicações, né? E você acha que, conforme o tipo da qualidade do rímel, se a cliente tem poucos cílios, ele é prejudicial? Prejudica. Prejudica até porque, às vezes, a gente acha que tirou o excesso do rímel. Sempre é importante usar um demaquilante, né? Depois de... Pra retirar bem o excesso do rímel. A maquilagem de uma forma geral. Em geral, é. E aí, onde fica, ele vai acumulando e vai caindo ali. Na fase que a gente tem dos cílios, na nádia, onde a gente pode colar, Tem uns que também são sensíveis. Que a gente já observa na hora de colocar o tufinho dos cílios. Eu já observei várias vezes que, na hora que eu abrir com a pinça, ele já cai. Aí eu não posso colocar. Ah, certo. Aí eu não posso usar. Então, pra que vocês entendam, não é em todas as pessoas que é possível colocar os cílios. Não, não. É todo mundo que pode ser usado aquele tipo de volume. E a cola? Ela pode dar algum tipo de alergia? A cola, ela é bem, ela é específica pra esse tipo de trabalho, né? Toda testada dermatologicamente, tudo direitinho. Ah, mas eu sempre faço a ficha da anamnese antes, né? Pra elas preencherem, pra mim saber se teve já alguma queda ou não. Se usa rímel, se tem relação alérgica ou não. Depois de feita essa ficha da anamnese, eu faço a minha análise, né? Pra ver se eu, como eu vou dizer, acredito naquilo. Dentro do conhecimento que você tem, se é possível colocar o rímel. Se é possível ou não. Porque não basta apenas seguir a regrinha. O profissional tem que se fazer entendedor, tem que ter um conhecimento. E que não é qualquer pessoa que pode trabalhar com isso. Sem ter um curso, né? É, eu não faço. Se ela me pedir, nem hoje eu fiz essa clássica, eu já expliquei pra ela. No próximo, eu vou fazer o que ela quer. O que é o volume russo. O que é o que todo mundo quer, né? É um cílio bem mais alongado, com mais volume. Alongado e com bastante, com mais volume. Mas só isso depois da segunda aplicação, né? E agora que a gente tá finalizando o Taibeli, que as pessoas estão acompanhando. E outros trabalhos que você fez também. Que tá passando ali as técnicas clássicas e as técnicas russas. Que na sequência a gente tá mostrando você, fazendo as aplicações. Algum cuidado especial que o cliente tem que ter em casa, com a técnica clássica ou a russa. Como é que ele vai se comportar? Ele pode maquiar, ele pode passar rino ali em cima. Ele passa demapilante. Como é o dia a dia? Pode colocar água quente agora no frio. Eu passo a ficha de cuidados, né? Nas primeiras 24 horas eu recomendo não molhar. Porque eu já fiz uma limpeza bem cautelosa nos cílios, pra uso e pra pôr. Então não há necessidade de molhar. Há 24 horas não molhar. Evitar o vapor nessas primeiras horas. Mas de todos que eu fiz nunca teve nenhum problema. Bem tranquilo. Vida normal. Normal. Não usar um demapilante oleoso, que é a base do óleo, ele vai puxando daí, né? Mas isso eu passo toda uma ficha de cuidados ali, eu explico bem pra elas. Esses são os principais cuidados. Só não molhar nas 24 horas. E é um excelente recurso, então, pra quem vem pouco cílio, né? E quiser realçar bastante o óleo, assim como o da Ana, pra que você possa realmente ficar mais tranquila. É bonito. Então tá bom vocês acompanharem aí conosco algumas técnicas, alguns trabalhos, algumas modelos que a Ana aplicou. Que ela fez a colocação tanto da técnica clássica quanto da russa. E se você tem poucos cílios e quer ter esses cílios mais alongados, com uma durabilidade entre 15 e 30 dias. É só passar aqui no salão, conversar com a Ana, que ela vai fazer a avaliação. Ela vai conversar com você, pra ver se é possível colocar ou não. E segue o programa Estilo pra você. Coisa boa essas mudanças todas de estação, né pessoal? Tá sentadinho aí assistindo conosco? Não? Você tem curiosidade de ver alguns cabelos com cores cafés, acobreadas? Então, fique sentadinho, aguarde aí com a gente agora. Porque este bloco, passarei pra vocês algumas informações com clientes nossos de serviços executados. Aqui dentro do salão, de alguns cabelos. Inclusive os cortes, olha, que é bem interessante não só fazermos o processo da química, como nós fazermos o corte também. Alguns efeitos de cor, eles ficam bonitos com determinados cortes. Alguns cortes ficam bonitos com determinadas cores. Tem que se casar. E na personalidade, claro, é de cada um. Então agora vamos levar pra vocês cores maravilhosas desta estação, desta coleção agora. Que são os marrons, os acobreados. É uma delícia você viajar. É como a gente diz. Quando a gente vai fazer os cursos da gente... Olha que chique, hein? Os cursos da gente lá em Paris... Veja bem, na Champs-Élysées tem um contorno de uma lateral cheia daquelas árvores encantadoras que no outono, aquele monte de folhas ao chão, fica todo aquele degradê de marrons, marrons acobreados, marrons cafés. É uma delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia toda esses cortes e essas cores que nós programamos pra você. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E assim a gente quer que você curta com essa delícia. E aí a gente quer que você curta com essa delícia. E aí a gente quer que você curta com essa delícia. E aí a gente quer que você curta com essa delícia. E aí a gente quer que você curta com essa delícia. E aí a gente quer que você curta com essa delícia. Acompanhe aí com a gente. Acompanhe aí. 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 marrom dourado, marrom café, é uma delícia a gente poder viajar nesta fantasia, desta magia das cores, onde a gente possa transformar a cada um, onde você que se sinta bem, você tem que se sentir, você tem que se gostar, você tem que se valorizar, você tem que se amar, apesar dessa quarentena deixar a gente assim, estupendo, no limite, mas a gente vai passar, a gente vai vencer, sempre com categoria e mais belos, para isso nós estamos aqui cuidando de você e você cuidando da gente, para nós deixarmos sim a cada dia que passa você mais bonito ou mais bonita, ok? Obrigado pelo carinho e pela atenção de vocês e é claro que falando em beleza, a gente encerra com algumas fotinhos da nossa Maria Luisa. Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Um beijo carinhoso e até a semana que vem! Tchau.